Boa rapaziada, beleza? Como é que vocês estão? Tão bom? Bora pra mais um vídeo aí Vamos tá mexendo no limiter dos médios aqui Ver se a gente acerta eles 100% Beleza? Entrei numa discussão com o pessoal aí Porque eu tinha falado no vídeo regulando meu carro Que eu não sabia, não conseguia deixar 100% o limiter no médio Funciona, mas não 100% No grave funciona 100% Entrei numa discussão com o pessoal Um me passou um jeito de fazer Não deu certo pra mim Pra ele disse que dá certo Aí fui e falei com o outro Ele falou que o jeito que eu penso que o limiter funciona Não é o jeito certo Mas pra mim não faz sentido Do jeito que ele falou Porque ele falou que o limiter Não é pra limitar o volume E sim o pico, alguma coisa assim Tipo assim, o limiter do meu som No grave, no volume 55 Ele começa a atuar Os 55 em diante vamos botar com 100 volts De exemplo Em 55 vai estar com 100 volts E aí no 62 vai estar com 100 volts O médio acontece o que? No 55 se eu pôr 20 volts Quando eu abrir o som dobra Vai pra 40 E chega a queimar a média Entendeu? Então eu vou tentar fazer agora Do outro jeito que o rapaz ensinou Maguinho Maguinho alinhamento Aqui, esse rapaz aqui Mostrar pra vocês Aqui É, tá ao contrário Depois eu mostro melhor Mas ele me passou o jeito Diz que o estranho Faz no paredão dele Vamos ver se vai funcionar Ele falou pra usar uma senoide fixa De 500 hertz E a partir dela Define a potência E mexer no threshold Abaixar o threshold Até chegar na onde você quer Tipo, bota uns 10 volts a mais Na frequência fixa E no threshold você abaixa Até chegar na onde você quer Tipo, põe 60 volts E abaixa até chegar nos 50 Vamos ver se vai funcionar Se funcionar O vídeo vai pro ar Então pode assistir tranquilo Que deu certo Se não der Não vai tá aí Beleza? Então bora começar o vídeo aqui Vou mexer num lado só Das potências Na 3000 desse lado Que é uma coluna só de média E a outra eu vou desligar Certo? Bom, vamos lá rapaziada Eu fiz aqui Funcionou Eu gravei Só que decidi gravar de novo Pra ficar melhor Pra poder explicar melhor Funciona Mas tem um defeito É Eu percebi Que tá vindo Com muita distorção O sinal final do médio E ele esquentou um pouco E não esquenta os médios Do jeito que eu faço Então Ele segura o pico Realmente Mas tá esquentando Do jeito que eu faço Eu coloco o volume De 55 E vou até o 62 Com o grave Eu fiz assim com o médio Achei que não Ficava bom em alta Na hora que você Passa os 55 Já caga Então vou fazer o que? Eu vou deixar no 60 Igual eu faço E vou fazer o processo Só que em vez de deixar No 55 Eu vou começar no 60 Pra ir até o 62 Só vai ter dois volumes No rádio E isso vai Vai diminuir Muita distorção Do som Beleza? Ó O que eu vou fazer? Tá conectado no bluetooth Aqui Vou vir aqui No gerador de frequência E vou deixar A frequência de 500 hertz Girando Vou aqui ó No processador Aumentar o som Beleza? Tá baixo o ganho aqui Tá desligado o som Já vou até ligar o som Aqui ó Vou baixar o multímetro Sem enrolação Pra vocês Aprenderem rapidinho Que o pessoal Fala muita coisa Só confunde a cabeça E no fim Ninguém entende nada Só tem que achar A chavinha Minha chavinha Pra mexer ali No módulo Deixa eu ver aqui Se ela tá aqui em cima Se não tiver Eu vou procurar Mas já volto Dá uma procurada Bom tá aqui ó Fui lá pegar outra chavinha Deixa eu ver se eu tinha Baixado o limiter aqui Que eu não lembro Ó Vou desligar o auto limiter E vou zerar aqui ó Vou deixar o ataque em 1 E o release em 40 Vamos baixar Até zerar Pronto Zerou Certo? Vou vir aqui no módulo ó Já tá com a frequência ligada Só a coluna de média Desse lado aqui Tá ligada Porque a potência individual Não tem porque Eu deixar as duas ligadas Você não quer mexer Nenhuma só Depois eu só equalizo As duas potências Então tá aqui ó Deixa eu ver se tá no bluetooth né Que eu acho que tá muito alto Essa frequência Esperar funcionar Deixa eu ver aqui Esperar abrir rapidinho Vixi Olha o solar chapando Aqui Agora tá certo Vamos voltar aqui Limiter Vou deixar no volume 60 Como eu disse E vou com o volume Até o último Mas antes eu vou baixar Um pouco o módulo Opa Caiu aqui Deixa eu baixar um pouquinho aqui ó Baixei Agora eu vou aumentar No último aqui na mesa ó Volume 60 57 volts Eu vou até 65 Vamos lá Opa Passou 66 Ligando aqui Não Tá ligando Lá de novo Tá no último 63 63 Tem que achar um botão aqui Aí 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 Tá bom aí 64 volts Vamos baixar aqui agora Vamos puxar o multímetro pra cá Vou aumentar aqui Até o último Vou abaixar até 55 volts Mais ou menos Limita Ó 63 Desliga Ó Vou abaixar Passou 55 volts Certo Certo Vamos baixar aqui agora E vamos testar com música Opa No caso ó Aumentou até o último 57 volts Deu agora 56 Vamos dar mais um teca aqui ó Aí foi muito Mais ou menos aí ó Salvar aqui Vou aumentar o rádio 57 Mexeu quase nada Beleza Agora eu vou fazer com música Vou colocar a música aqui E vai tocar a música aqui já Vou explicar antes como é que funciona Aqui vai ser o seguinte Tipo Não vai ser 57 volts No volume 60 E No 62 vai segurar Os 57 volts Não Vai acontecer o que? Você pode ir até o volume 62 Que ele não vai passar Dos 57 volts No pico máximo Ele não vai conseguir passar Isso já protege o médio Certo? Então vamos fazer o teste Deixar o volume 62 Vem com a música E abrir Para ver o máximo que vai chegar Então ele não vai passar por nada Nem se a música tiver a voz mais forte que essa Não vai conseguir passar Dos 57 volts Esse é a finalidade desse jeito Do limiter desse esquema Funciona vai proteger sim Porque igual eu disse antes Com esse mesmo jeito de fazer Eu botava no 60 Aumentava até o último Aqui na hora que eu botasse no 62 Ia subir pelo menos uns 10 volts Aqui segura Não passa do que você quer Eu vou pôr outra música aqui Deixa eu trocar de pendrive aqui Que eu vou pôr O Conde aqui Funciona muito top mesmo Muito top Beleza? A única coisa que eu recomendo É que você coloque no volume 60 Em vez de 55 Igual eu faço no grave Para você que está acompanhando Beleza? Olha rapaz Eu vou mostrar como é que equaliza As potências Para quem tiver duas Está com a frequência aqui De 315 hertz Posso deixar no volume 62 Tanto para aumentar um pouquinho Vou arredondar para 10 volts 10 volts 10 Aí ó Mais ou menos 10 Beleza? Vou apertar pause Pausei aqui Vou tirar o multímetro Desse módulo que está desse lado Vou colocar no outro E vou aumentar o ganho Até chegar em 10 volts O outro módulo também Vai estar no mesmo volume Os dois módulos Vai estar equalizados Certo? Então vou fazer Bom, vamos lá rapaziada Está aqui O multímetro Nesse módulo já Estou com a mão no ganho Agora eu vou aumentar Até dar 10 volts Liga aí Dá pausa aí Vamos até dar 10 Opa, mas um pouquinho Aí, perfeito Está equalizado os módulos Está vendo? Passou um pouquinho Passou um pouquinho ali Mas não tem problema não Fechou?